O governo federal publicou na edição de quarta-feira do Diário Oficial da União a portaria de qualificação da unidade de pronto atendimento, a UPA de Cachoeira do Sul. A notícia de que a UPA havia sido qualificada pelo Ministério da Saúde foi divulgada pela TV Novo Tempo em dezembro do ano passado, mas só agora foi formalizado, sancionando a decisão do Departamento de Atenção Hospitalar e Urgência e Coordenação Geral de Urgência e Emergência do Ministério da Saúde. A qualificação vale por três anos, quando uma nova vistoria é feita. Com a qualificação, o governo do estado repassará mensalmente R$ 35 mil e o governo federal R$ 70 mil para manutenção do serviço. O pagamento será retroativo ao mês de abril. Em outubro de 2017, quando foi garantida a habilitação, a UPA começou a receber mensalmente R$ 100 mil do estado e R$ 100 mil da União. A soma mensal a partir do dia 8, data que são feitos os repasses, será de R$ 305 mil. O pagamento mensal ao HCB, que é o prestador de serviço, é de R$ 600 mil, precisando a Prefeitura de Cachoeira do Sul complementar mensalmente com R$ 295 mil. Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde. S. S. Tchau, tchau.